Pessoal, gente, olha isso aqui, que sonho de consumo. Cacinho. Gigante. Fala galera. Estamos aqui finalizando aquela série de qual o melhor carro para viajar. E temos aqui um casal fantástico, com uma casa linda. E eles vão nos falar aqui, explicar um pouquinho por que eles escolheram esse carro. É isso aí, acompanha aí galera. E aí pessoal, tudo bem? Então, essa é a nossa casa, nosso carro. Nós escolhemos esse carro por se tratar de um carro que ele dá uma mobilidade muito grande para a gente. Nosso canal, ele é voltado a campo e pesca e aventura. Então, com certeza nós vamos ter alguns terrenos aí que precisa de um veículo que possa nos dar sustentabilidade para isso. E a camper também veio para somar, sendo em vista que ela tem esses macacos hidráulicos, onde nós podemos chegar num lugar para pescar, tirar a camper, ficar só com a caminhonete, colocar e tirar o nosso barco. E é isso aí, é um carro muito estável, muito seguro, muito confortável. E a nossa casa também é um carro bastante legal, uma casa bem confortável. Valeu. Valeu, gente. Olha o meu tamanho perto dele. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma